Ei, crianças! Olhem para aqueles monstros travessos pulando na cama! Cinco monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o zumbi e o zumbi disse Chega de moncinhos pulando na cama! Quatro monstrinhos pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou a bruxa e a bruxa disse Chega de moncinhos pulando na cama! Três monstrinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o vampiro e o vampiro disse Chega de moncinhos pulando na cama! Dois monstrinhos pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o zumbi e o zumbi e o zumbi e o zumbi e bateu a cabeça Chega de moncinhos pulando na cama! Um pompinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o esqueleto e o esqueleto disse Chega de moncinhos pulando na cama! Ah! Parece que todos os monstros estão fora da cama! Ha 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 ha! Halloween chegou! Ha 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 ha! As fogueiras queimando, crack, crack, crack! As sombras dançando, lick, lack, lack! As abóboras sorrindo, atrás de você! A meia-noite está chegando, tic-tac-tac! É noite de Halloween! É noite de Halloween! Ha 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 ha! Noites de Halloween! É noite de Halloween! É noite de Halloween! Ha 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 ha! Noites de Halloween! Cuidado! Os fantasmas e vampiros estão por toda a parte! Os zumbis estão rondando, 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 rondando! Lobos e homens uivando, 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 uivando! A bruxa está carrancuda, carrancuda, carrancuda! Monsos rosnando, 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 rosnando! É noite de Halloween! É noite de Halloween! Ha 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 ha! Noites de Halloween! É noite de Halloween! É noite de Halloween! Ha 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 ha! Noites de Halloween! Vamos encontrar um lugar seguro para nos esconder! As fogueiras queimando Crack, crack, crack As sombras dançando Lick, lac, lac As abóboras sorrindo Atrás de você A meia-noite está chegando Tic, tac, tac É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 ha É noite de Halloween É noite de Halloween É noite de Halloween Ha, 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 ha É noite de Halloween É hora de voltar para casa Até o próximo Halloween Adeus Oi, crianças É Halloween Cuidado Os monstros estão soltos Se você está sozinho Avise seus amigos Fantasmas e os monstros Saindo dos cantos Quando sua campainha toca Consegue ouvir os cantar H-O-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A-L-A As bruxas estão cozinhando, os zumbis estão procurando A sua campanha toca, consegue ouvi-los cantar Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Cuidado Os monstros estão soltos Se você está sozinho, avise seus amigos Fantasmas e os monstros saindo dos cantos Quando sua campanha toca, consegue ouvi-los cantar O ar está frio e a lua está cheia Acenda a luz antes dos vampiros morderem As bruxas estão cozinhando, os zumbis estão procurando A sua campanha toca, consegue ouvi-los cantar Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, é Halloween Olá, senhor fantasma É o Halloween Olá, senhora bruxa É o Halloween Olá, zumbis É o dia das bruxas Olá, olá É o dia das bruxas Olá, senhor fantasma É o Halloween Olá, senhora bruxa É o Halloween Olá, zumbis É o dia das bruxas Olá, olá É o dia das bruxas Posso mexer meus tentáculos Firmar dúzia de olhos Olhe para nós, somos elementais E eu sou um elemento fundamental Olá, senhor fantasma, é o Halloween Olá, senhora bruxa, é o Halloween Olá, zumbis, é o dia das bruxas Olá, olá, é o dia das bruxas Olá, senhor fantasma, é o Halloween Olá, senhora bruxa, é o Halloween Olá, zumbis, é o dia das bruxas Olá, olá, é o dia das bruxas Sem a dança do Frankenstein Meu mouro adora meia milha A gente chega chegando com sorrisos dourados Sobe deixando ver mais um pouquinho Olá senhor fantasma é o Halloween Olá senhora bruxa é o Halloween Olá zumbis é o dia das bruxas Olá olá é o dia das bruxas Olá senhor fantasma é o Halloween Olá senhora bruxa é o Halloween Olá zumbis é o dia das bruxas Olá olá é o dia das bruxas Oi crianças é o Halloween E a noite é realmente assustadora Tem uma abóbora assustadora no caixote do lixo escuro A lua está ficando toda branca Quem é essa garota assustadora por trás do grano inflamejante O relógio está tocando com horror Essa noite prepare-se para o susto É Halloween É Halloween É Halloween É Halloween Fique na luz É Halloween É Halloween É Halloween É a alegria dos zumbis É Halloween É Halloween É Halloween O que está fazendo esta noite É Halloween É Halloween É Halloween É Halloween É Halloween Prepare-se para o susto Ha 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 ha! Nevoeiro ainda perdura Você está contando com seus dedos Os fantasmas atrás de você Certo! A lua desapareceu É só o que você temia Os mortos vivos vão surgir Esta noite Prepare-se para o susto É Halloween É Halloween É Halloween Fique na luz É Halloween É Halloween É Halloween É a alegria dos zumbis É Halloween É Halloween É Halloween Que está fazendo esta noite É Halloween É Halloween É Halloween Prepare-se para o susto É Halloween É Halloween É ideal Abertura